Você sabe o que é e como funciona a Quina de São João? Iremos tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo. Olá, aqui quem fala é o Alessandro, da Loteria Odeota. A Quina de São João é um concurso especial da Quina, realizado no período do São João, que não acumula. Ou seja, se o prêmio não sair para os 5 acertos, irá sair para os 4. Em 2019, por exemplo, ninguém acertou as 5 dezenas e o prêmio saiu para 1.577 pessoas que acertaram a quadra e ganharam quase R$ 100 mil cada uma. A Quina de São João, desde o começo da sua campanha especial em 2011, já distribuiu, somando todos os prêmios principais, mais de R$ 1 bilhão em prêmios. E para esse ano de 2021, promete pagar o maior prêmio da história, que deve girar em torno de R$ 170 e R$ 180 milhões. Para você que não conhece a Quina, o Lucas vai dar uma rápida explicação de como funciona esse jogo maravilhoso. A Quina é uma loteria no caso fechado 5 números em um total de 80. Você pode jogar de 5 a 15 números, sendo a aposta mínima de 5 números, que custa R$ 2,00, e os valores vão aumentando de acordo com a quantidade de apostas e números jogados. Ganha prêmios acertando 2, 3, 4 ou o prêmio principal de 5 acertos. Lucas, uma dúvida que muitas pessoas têm. Se é pelo fato de a Quina ter 80 números, ela acaba se tornando mais difícil que a Mega Sena, que tem apenas 60? É verdade, Lucas? Na verdade, a Quina é mais fácil que a Mega Sena, pelo fato de que você precisa acertar apenas 5, enquanto na Mega precisa acertar 6. A consequência disso é que na Mega Sena existem muito mais combinações possíveis do que na Quina. Mas eu vou mostrar para vocês o cálculo que prova isso. Quando você joga 6 números na Mega, no qual tem um total de 60 números, o cálculo para se obter o número de combinações possíveis é esse. Não vou bater muito aos detalhes de como resolver isso. Se você quiser um vídeo só sobre isso, é só comentar aqui embaixo. E o resultado desse cálculo está aqui embaixo. Enquanto na Quina, no qual você joga 5 números em um total de 80, é esse, no qual tem um resultado desse aqui. Ou seja, por ter menos combinações possíveis, a Quina se torna mais fácil que a Mega. Agora, você deve estar se perguntando, como aumentar suas chances de ganhar? O Alessandro vai dar uma rápida explicação para vocês. A melhor estratégia para aumentar suas chances de ganhar é fazendo mais apostas, ou jogando com mais dezenas. Pois dessa maneira você aumenta muito sua probabilidade. Quer um exemplo? Você sabe que quando você joga 5 dezenas na Quina, sua probabilidade é aproximadamente 1 em 24 milhões. Já quando você joga a aposta máxima de 15 dezenas, a sua probabilidade vai apenas para 1 em 8 mil. No entanto, jogos com mais apostas e dezenas requer um investimento bem maior. E para que você consiga ter mais chances de ganhar sem precisar investir tanto, existem os balões, que nada mais é do que apostar em grupo, aonde você divide o valor do jogo e o valor do prêmio com vários outros apostadores. As apostas aqui da Quina de São João começam a ser liberadas a partir do dia 10 de maio. E nós aqui da Loteria Aldeota iremos preparar diversos balões que aumentam muito suas chances de ganhar. E você pode apostar sem mesmo sair de casa. Basta você chamar a gente aqui no WhatsApp. Nós somos aqui uma casa lotérica física, credenciada pela Caixa Econômica, localizada em Fortaleza, no Ceará. Loteria Pequente, que o ano passado deixamos 35 pessoas milionárias. Cada um levou mais de 3 milhões em um bolão. Nós aqui, você compra seu bolão, nós entregamos seu bolão aqui em Fortaleza e toda a região metropolitana na sua casa. E você que mora no interior ou fora do nosso estado, nós endorçamos aqui com seu nome e CPF o seu bilhete, o que lhe dá garantia que somente você pode receber seu prêmio na Caixa Econômica. E mandamos o seu bolão no SEDEX para todo o Brasil. Vem com o rei do bolão! A sua sorte vai mudar!